Vamos pra rede social, pode ser? Ou não? Depois da denúncia. O que é que você diz? Depois da denúncia, tudo bem. Olha, dona Silvia Ribeiro. Dona Silvia faz dois meses que é feita de palhaça. Como assim, Jacelinho? Sai lá do Jardim Aeroporto pra ir pegar um remédio lá no CDMX, que fica aqui na Maximiliano de Figueiredo, no centro de João Pessoa. Toda vez que chega lá, dá com a cara na porta. Por que se não? Porque é... Não, é porque não chegou. Por que a gente vai fazer a licitação? Ora, se o medicamento tá acabando, sabe que tem gente que precisa. Por que essa licitação não é feita antes? Olha que história. Que é dela, mas de outros paraibanos que sofrem ao ir ao CDMX, pegar um medicamento e chegar lá, se ela não tem não. Vamos ver. Há dois meses, essa dona de casa sai do bairro onde mora, no Jardim Aeroporto, e vem ao CDMX, em busca de medicamentos para tratamento da osteoporose. Mas a volta pra casa é sempre com a mesma decepção. Já são dois meses que não é entregue a medicação. Sigmatriol ou calcitriol, de 0,25 miligramas. Aí você vem aqui várias vezes, chega aqui, não tem o remédio. Não tem. E parece que a espera de dona Sílvia está longe de acabar. Assim como dona Sílvia, outros pacientes também dependem do órgão, que quase sempre está assim, lotado. O CDMX é um órgão do governo do estado especializado na entrega de medicamentos excepcionais gratuitos para pacientes com patologias comprovadas. Ele fica na Avenida Maximiliano de Figueiredo e funciona das 7 horas da manhã até as 3 e meia da tarde. Olha, a nossa produção entrou em contato com a assessoria de comunicação da Secretaria de Saúde do Estado. Fomos informados que o medicamento estará disponível a partir de quinta-feira. Eu espero, viu? Você, assim como dona Sílvia, tem reclamação de medicamento, de posto de saúde, manda para o zap da JASP para eu mostrar aqui sua solicitação. 988-666-5887. Vamos para o meu Instagram? Arroba Jocelynemarques. Daqui a pouco a gente vai para o zap também. Vai mandando tua mensagem no WhatsApp, porque eu vou daqui a pouco trazer a solicitação, tá? A sua solicitação, porque somos aqui a sua voz. Vamos lá? Arroba Jocelynemarques. Bom dia, minha linda. Que Deus te abençoe, Solange Souza, Felizardo, Maciel, Nandinho, Kel, Adeildes, Sueli Gomes. Um abraço, Sueli. Jackson Soares, Dalva Soares, Olga Carvalho, Alexandro Rogério, Odonildo, Baixinho Portas. Deixa eu mandar um abraço para Carlos Chinês e a esposa dele lá no Cristo. O melhor macarrão chinês do Brasil. Eu amo. Alcinete Camelo, Mércia Carlos, Jaqueline, Jamile, quem mais? Jamile, Jamile, Lima Simone, Penha Rosas, Um Cheiro para Você, Sineide, Laís, Maria do Carmo Ismael. Vamos para o da TV Tambaú? Lembrando que no da TV Tambaú você concorre a prêmios da roleta premiada. Os meninos disseram que eu disse aqui roleta russa, eu fiquei foi rindo aqui, viu? É porque roleta russa às vezes você ganha, às vezes você não ganha. Pode ser que ganhe, pode ser que não, mas a probabilidade de ganhar é bem maior porque tem mais prêmios. Vamos lá. Arroba TV Tambaú. Eu estou com essa plaquinha aí, ó, do YouTube. Quem não quer uma plaquinha dessa, né? Eu só me lembrei de Maria Isabel, que se estivesse vendo essa placa, ele louccia. Adeilde, Passinho do Andrei, Marcela, Elionai Batista. Olha aí o Carlos Chinês, ó. Eu falei agora há pouco neles. Nícia Gadelha, um doce pudim. Menino, um doce pudim. Isso deve ser doce pudim. Presta? Ai, Jesus, presta não que engorda, mas é bom. Jamile, Alana e Jaqueline Costa. Cheiro pra tu, Kelzinha, lá de Guarabira, que assiste todos os dias. Tá lá no Valentim dos Pigueiredos assistindo. Ó, vamos dar sequência? Daqui a pouco eu vou trazer.